E se você não pensou como é que é a vida de um motoboy após um acidente, e nunca imaginou, já imaginou, mas não sabe como é, hoje eu vou falar um pouquinho sobre isso. Estou aqui com o Jonathan, ele é motoboy, quanto tempo já, Jonathan? 4 anos. E ele sofreu um acidente no final do ano passado, e nós vamos conversar com ele um pouquinho agora para saber como que foi isso aí. Bom, primeiro se quiser se apresentar. Eu sou o Jonathan, tenho 26 anos, 4 anos de motoboy, e estamos aí. Trabalhando firme. Certo, Jonathan, seu acidente foi em dezembro do ano passado, você lembra exatamente o dia? Isso, foi dia 10 de dezembro do ano passado. 10 de dezembro do ano passado? Às 11h, 10h50 da noite. 10h50 da noite. E como é que é, como é que tinha sido aquele dia seu? Como é que foi o dia? Cara, aquele dia foi um dia muito, muito produtivo. Eu fui, tinha ido para São Paulo, fiz duas entregas em São Paulo, fui para a Americana retirar um painel, voltei, fiz mais 40 entregas aqui. Aí quando eu fui, busquei meu filho, tudo, já tinha parado de trabalhar, busquei meu filho, fiquei com ele, levei ele embora. Aí passei no espetinho com um amigo, fiquei lá conversando com um amigo, de boa, tudo. Aí quando deu 10h e pouco, peguei um lanche e fui embora para casa. Aí eu sempre faço um caminho para eu poder ir para minha casa. Mas esse dia eu resolvi fazer outro caminho. Foi na hora que eu fiz esse outro caminho para eu poder ir embora para minha casa. Um senhor foi, entrou com o carro na minha frente e eu acabei entrando debaixo do carro. Eu estava vindo na rua, era só a mão que sobe. Aí eu estava na faixa da esquerda, ele foi, jogou para a faixa da direita para ele entrar na garagem da casa dele. Aí nisso passou um carro, ele esperou o carro passar, o carro passou. Nisso eu estava vindo, ele disse que não me viu. Aí ele foi e entrou com o carro. Aí para mim não bater com tudo na frente do carro dele, do lado do carro dele, eu tomei com a moto e encaixei debaixo do carro. E nessa que prejudicou todo o dia, ferrou toda a sua vida. E nessa que ferrou a minha vida. Certo. E aí o acidente foi em torno de 10h e pouquinho, então, aí bateu a moto, né? Está no chão caído, o que você pensou? Cara, na hora eu pensei em levantar. Levantar? Eu levantei. Porque o senhor saiu e falou assim, o que aconteceu aqui? Falei, como assim? O que aconteceu? Na hora que forcei a perna no chão, minha perna virou. De jeito que virou. Falei natural, né, Dora da gente? Porque eu não senti dor nenhuma, não senti nada. E nisso eu fui virar. Na hora que eu virei, a perna já virou para o lado, eu fiquei no chão. Continuei lá. Aí chegou um monte de gente, tudo, ligando para o resgate, passou a correr. Por pura coincidência, um primo meu estava passando lá perto. Parou para ajudar o William. Foi, parou para ajudar. E nisso eu estava de boa, tudo. Mas na hora, cara, eu não sabia. Para mim, eu falei, mano, acabei com a minha vida. Porque eu tinha voltado a jogar bola, estava jogando bem, jogando campeonato. Estava indo longe nos campeonatos. E sem trabalhar. Sem poder jogar bola, uma outra coisa que eu amo. E aí fica complicado. Eu fiquei, mano, falei, nossa, esse cara acabou com a minha vida, cara. O que eu fiz? O que eu fiz? Isso é o que você pensava na hora que você caiu lá. Pensava na hora. Você viu a perna acabar, né? Porque eu fiz esse caminho. Porque eu não fiz esse outro. Devia ter ido lá por cima. Porque eu fui... Cara, diversos motivos ficam passando na minha cabeça. Porque eu estou andando de moto, de repente. Porque eu fiz isso. Porque eu fui por ali. Muitos, muitos motivos. A gente, às vezes, na hora do acidente, do desespero, fica um pouco sem noção. Fica perdido. E tentando achar o motivo por que aquilo aconteceu. Mas infelizmente aconteceu. É a vida, né? Tinha que acontecer. Tinha que acontecer. Naquele momento, aquela hora. Isso porque, ó. O mais da hora, porque eu estava lá com o Marquinho. O Marquinho bebendo. Ele falou, você não vai beber, negão? Eu falei, não, hoje não. Nesse dia não bebeu. Não bebi. Eu falei, não, porque amanhã eu tenho 20 entregas marcadas para antes do meio-dia. E todo mundo conhece você como cachaceiro. E todo mundo conhece você no Instagram. Está no canal aí, só fazendo... Só cachaça, cachaça. Só pingaiada. Aí eu falei, não, esse dia, eu falei, não, vou beber. E tomando calvaína, comi espetinho, fui embora, peguei o lanche e fui embora. E quando você postou que acidentou, você pagou o preço por ter postado bebido em outros dias. Por ter postado bebido em outros dias. Todo mundo falou, está bêbado. Foi? No mínimo, né? Primeira coisa que perguntaram para mim. Você bebeu? Eu falei, eu não. É um julgamento. Você bebeu? Não. Simples. Mas é natural, até nós mesmo, que você sofreu acidente. Se ver um amigo que sofreu acidente, sabe que ele bebe, com certeza vai pensar, bebeu. Estava bêbado. Estava bêbado. Mas dessa vez não estava. Não estava bêbado. Não foi feito ou não? Não. Não, não foi feito? Não. Então não tem como provar. Não chegou nem a polícia na hora. A polícia foi só lá no hospital. Se faz. Deve pegar só o tabarí, né? Certo. E como é que foi o atendimento, assim, quando você foi para ser atendido? Não, não, não. Cara, foi muito rápido. Foi questão de 20 minutinhos. 20 minutos é rápido, com a perna exposta? Cara, eu achei rápido. Eu acho uma eternidade. Porque da outra vez que eu sofri um acidente, demorou, cara, uns 40 minutos. Isso porque era mais perto do hospital. O cara já sofreu um acidente de moto, você caiu da laje uma vez também, quebrou o braço. Cai três vezes a laje. Três vezes a laje. Cai três vezes a laje, bati três vezes em carro e caí 14 vezes de moto. Tá sobrevivendo. Estou sobrevivendo. E se teimoso. E como é que foi? A partir do momento que te pegaram lá no local, o atendimento dali pra frente, como é que foi? Cara, dali pra frente foi muito tranquilo. Os caras me acalmaram, tudo. Perguntaram se estava doendo em algum lugar, ou em algum outro lugar. Não. Imobilizaram as pernas. Até então eu não senti a dor nenhuma. Eles colocaram a perna, imobilizaram, não sentia dor, não sentia nada. Foi, entramos dentro da ambulância, foi conversando comigo daqui até lá, me acalmando. Foi pro regional? Foi pro regional. Me acalmou tudo. Só que, porém, na hora que eu cheguei lá, aí demorou. Por quê? Eu acredito que é porque eu comi. Falam que não pode fazer cirurgia depois que você come, alguma coisa assim. Mas como foi algo muito grave, eu acredito que eles já deveriam ter feito. Porque eu cheguei lá no hospital, era 11h50. Eles foram fazer a cirurgia no outro dia, às 7h da noite. Nossa. Quase 24h com a perna aí. Quase 24h com a perna. Aí, quando deu umas 4h30, aí comecei a sentir dor. Quatro e meia da manhã ou quatro e meia da tarde? Não, da tarde. Da tarde, demorou, porque pela pancada que foi, o sangue quente na hora não dói. Mas conforme vai passando o tempo, esfriando o corpo, vai doendo. Eu não sentia dor, não sentia nada. Quando deu quatro e meia da tarde, aí começou a latejar a perna aqui. Cara, não aguentava de dor. Aí eu fui e falei pro médico, falei, viu, você já veio aqui de manhã, falou que eu já ia subir pra sala de cirurgia. Ele falou, oito horas da manhã, falou, viu, a gente vai mandar arrumar você que você já vai subir pra sala de cirurgia. Certo. Falei, beleza. E fiquei lá esperando, esperando. Um barulho familiar, né? Não quero nem tão perto de mim esse barulho. Ai, caramba. Aí fui lá, fiquei esperando. Aí nisso, eu fui e falei pra ele, viu, por favor, me leva. Ele falou, não, beleza. Eu vou levar você pra sala de gesso, vou colocar sua perna no lugar, que assim ela para de doer. Ó, falei, beleza. Resolveu o problema. Resolveu? Mano do céu. Eu nunca senti tanta dor na minha vida, um desejo para o pior inimigo, meu. Samba. O cara puxando, um segurava no joelho, outro no fornozelo. Ele puxava perto e colocava o dedo em cima do osso, assim, ó, empurrando. Empurrava pra colocar. E na hora que ele encaixou, a perna foi assim. É porque o osso não encaixava. Não encaixava. Aí ele foi, passou a bala, tudo. Beleza, aí ficou de boa. Mas isso já era 5 horas da tarde. Aí 7 horas da noite eu já fui passar a cirurgia. Você viu que dizia, abri de novo. Aí só abriu, aí foi o momento que eu fiquei tenso. Então, e aí o que foi feito na sua perna nesse momento aí? Na hora que abriu e fez a cirurgia. O que eles fizeram? Aí, na verdade, aí no começo eles chegaram, limparam tudo. Limparam, colocaram, me deram a rack, né? Aí depois dormi, aí ele foi e colocaram a... Começaram a limpar, passaram o negócio por dentro. Você não sentiu nada? Não sentia nada. Apagado. Mas eu ouvi a perna, os caras levantando a perna, tudo, limpando. Ah, você tava acordado e não tava... Ah, então é que nem o rack é do parto, né? Isso. Eu só não quis dormir. Ela perguntou, você quer dormir? Falei, não, tá acordado, vamos ver o que vai acontecer, né? Queria filmar o celular. Eu quase filmei, né? Mas elas me deixaram. Aí eu lá, deitado, a mulher erguendo a minha perna aqui em cima, lavando tudo. Sentando o osso pra fora, tudo. Nossa, alguém é muito louco. Aí eles foram, furaram a parte do joelho, colocaram uma haste por dentro do osso, até aqui embaixo e colocaram dois parafusos perto do joelho e dois parafusos perto do tornozelo pra tá travando o osso. Comparacendo a antena de televisão. Comparacendo a antena de televisão. Aí, depois disso, cara, eu fui, passou... Aí, se ele terminar a cirurgia, ele falou que por mim, por ele, essa cirurgia era melhor. Se ele conseguisse fazer essa cirurgia, ia ser a melhor e a minha recuperação ia ser muito mais rápida do que se ele tivesse que colocar a gaiola por fora. A gaiola é complicado. Se eu tivesse que colocar a gaiola por fora, seria muito mais complicado. Agora, se eu tivesse quebrado em dois lugares, em duas partes, um osso, aí ele tinha que colocar a gaiola. Ah, então você quebrou, tipo, só deu uma quebrada só. É, quebrou a gaiola só, mas eu quebrei os dois osso, a tíbia e a fibula. Aí, como o de trás, que acho que a tíbia volta sozinho, aí só foi colocado o ferro na... Ah, a tíbia é automática lá. É, automática, vai voltando sozinho. Ela deve ter algum tendão, alguma coisa que envolve ela, deve ser. Não tem nada. Não? Porque no raio-x é assim, ó. Aí, conforme ele juntou esse aqui, esse outro tá fazendo assim. Ah, então ele deve acompanhar o outro. Deve ser. Aí foi, beleza, terminou a cirurgia. Depois disso eu fui pra sala, fui pro quarto lá, fiquei tranquilo, mas, cara, a sensação da hack é muito ruim. A hora que vai acabando? Não, porque você não sente. A mulher chegava toda... Meia e meia hora a mulher vinha. Viu, você tá sentindo a sua perna? Tenta mexer. Você não conseguiu mexer? Não sentia a perna? Eu falei, você é novo. É, às vezes eu durmo isso com o braço, quando sai, o braço fica morto, né? Deve ser mais ou menos isso, né? É um pouquinho pior. Você aperta aqui e não sente nada. Eu não sentei nada, nada. Eu falei, cara, sensação horrível, cara. E quantas horas você ficou na cirurgia, mais ou o tempo até acabar a hack? Fiquei... Da cirurgia foi duas horas. Rapidinho, então. Foi duas horas de cirurgia. É, duas horas de cirurgia. Pra uma cirurgia é rápido, né? Aí a hack foi mais... Ah, foi mais umas duas horas pra frente, eu acho, pra passar. Vai passar. Você vê como é que as mulheres sofrem, né? Não, porque até no outro dia, quando acordei de manhã, eu senti ainda a perna meia amortecida ainda assim, ó, dormente. O efeito vai longe. Muito longe. Fora que eu fiquei ainda sem tomar água, sem conseguir ir no banheiro, desde o dia que eu bati. Mas aí, não tava com sonda, não tava com nada, uma fralda, nada? Nada, nada. Não, colocaram a fralda, mas eu não conseguia. Ah, porque travou, né? O psicológico travou. É, travou e eu não conseguia. Eu fui fazer só depois que eu fiz a cirurgia. No outro dia, que a hack passou, aí conseguia, aí relaxou. Aí eu consegui. Mas também não tava comendo, né? Não tava com só soro. Só soro. É, então não enche tanto a barriga, nem a bexiga. Se eu estivesse tomando líquido ou comendo sólido, aí você tava complicado. Literalmente. Aí, depois, daí você passou esse tempo no hospital, você ficou quantos dias lá? Eu fiquei... Sexta que eu cheguei, sábado e domingo eu recebi alta, duas horas da tarde. Então foram praticamente três dias. Não, foi dois dias, né? Dois dias no hospital. Dois dias. Aí na segunda-feira eu já tava pronto pra trabalhar de novo. Bateu na sexta? Negativo. E aí, depois do acidente, o que você teve que deixar de fazer por conta do acidente? Que a gente sabe que fechou com a sua perna, né? Você falou de futebol, de algumas outras coisas que você faz. O que você teve que deixar de fazer tanto? Praticamente tudo. Tudo. Eu fiquei dependente da minha mãe. Da minha mãe, do meu pai, do meu irmão. Porque pra mim conseguir ir no banheiro, precisava deles. Pra poder tomar água, eles que tinham que ir buscar. Pra mim poder comer, eles que tinham que fazer. Pra buscar até meu filho na casa da mãe dele. Pelos pais que tinham que ir buscar. Não conseguia brincar com meu filho. Ele ficava... Toda vez ele... Até hoje que a perna dá dói, ele fala pra mim assim, vai. Quando sua perna melhorar, vamos lá jogar bola. Pai, quando sua perna melhorar, vamos lá no parque das águas. Vamos fazer isso. Porque ele sabe que você joga bola, né? Porque ele sabe disso. E eu não consegui fazer isso com ele. Pô, isso aí é o que mais me dói, cara. O que mais me dói. Mas tem alguma previsão assim? Você vai poder voltar a jogar bola, sei lá, daqui um ano, dois anos? Quando eu fiz a cirurgia, o médico falou que daqui, depois da cirurgia, uns seis meses pra mim tá me recuperando, entre aspas. Que tá aí próximo aí já dos seis meses, então? Aí pra mim depois, conseguir voltar a jogar bola, ia ser mais o meu esforço. Ia ser mais a questão de esforço meu. Mas a consciência pesa mais. Você ir lá tomar um empaque na perna, alguma outra coisa, já pensa... É o medo, né? É o medo. Já pensa um pouquinho mais. Não, mas eu não sei se é verdade, mas dizem que quando você quebra um osso, ele fica mais forte do que antes. É, eu creio. Porque você regenera, né? Pode ser que ele fica mais forte, porque esse aqui, ele tem o ferro dentro, né? É. Se bater agora, não dá exposta, ele entorta só. Não dá, ele só vai entortar. É, só que quando ele fica também, quando o material fica mais resistente, ele fica mais frágil pra quebra, também tem isso. É, porque ele fica um pouco oco dentro, né? É, então tem que tomar muito cuidado, né? Tem que tomar muito cuidado. Mas quem sabe um dia, né? Tem. E a posição que você joga é goleiro também, então não é uma posição... Não corre tanto. É, tem bastante impacto no pulo, mas de correr não tem tanto. Não tem tanto. E daí passou toda a parte do acidente, teve lá a recuperação no hospital, lá a cirurgia, né? O tempo do hospital, voltou pra casa. E nesse meio tempo aí, como é que foi a sua moto? Você bateu a moto, o cara assumiu o prejuízo, você ficou com a moto batida? Como é que foi? Eu bati a moto, aí beleza, a moto ficou na casa do cara, fui pra casa, me recuperei, passou Natal, Ano Novo. Aí chegou no comecinho de janeiro, fui lá na casa dele, conversar com ele. Aí eu fui, perguntei se ele podia me ajudar, pagar pelo menos a frente da moto, que já me ajudava bastante. Ele foi e falou que não tinha dinheiro, que não podia me ajudar. Era um senhor, já tinha quase 80 anos. Falou que não podia me ajudar, que cada um com o seu BO. Falei, não, beleza. Aí beleza, passou um tempo, fui lá buscar a moto na casa dele. Quando eu fui buscar, o cara foi buscar o neto dele lá em Santos, sofreu um acidente, a pressão dele subiu, bateu o carro, deu PT no carro dele. Ele quase morreu, estava com a cara toda cheia de ponto, braço cheio de ponto, perna, tudo machucado. Aí eu falei, cara, aí como pode, né? O cara estava pior que você. O cara chegou, não quis me ajudar, aí chegou um certo momento, Deus cobrou ele. E isso é o que acontece. Se você não for justo, não for correto. Não for justo, correto, uma hora vai chegar. E o cara ficou pior que você, pelo que você falou, está pior que você ir no prejuízo, né? No prejuízo total ainda. Aí no carro, pelo que você falou também, você bateu na roda, não foi? É, eu bati na porta, na parte de baixo, não fez quase nada. No caixa de ar ali. É, fez quase nada no carro e minha moto amassou o tanque, quebrou a frente, os cabos, retrovisor, um monte de coisa. E nisso ainda o tanque está amassado, porque eu não tive condições ainda. É, o tanque de moto é caro pra caramba. Eu fui ver outro dia, fiquei impressionado com o valor do tanque de moto, é caro. E aí o prejuízo em torno de uns dois, três mil, sem o tanque. Não, não chegou a isso, ficou a mil e seiscentos. Sem o tanque, com o tanque é uns três. Não, com o tanque e tudo, porque eu sou o tanque é mil reais. Mais a frente eu gastei seiscentos reais pra arrumar. Vai ficar em um mil e seiscentos. Não, mil e seiscentos total. Mas o prejuízo maior não é nem o material, né? Isso aí de menos consegue de novo. O prejuízo maior é o corpo, a perna. Ficou aí que é pro resto da vida agora. Se você não consegue trabalhar de motoboy, você não consegue trabalhar em muitas outras coisas também. Muitas outras coisas. Que nem lá na Toyota, pra mim poder voltar a trabalhar na Toyota. Que era onde você trabalhava antes. Que era onde eu trabalhava antes. Eu tenho que passar pelo exame médico. O que o exame médico obriga? Eu ficar pulando com uma perna só e pulando com a outra. Acabou. Como ainda depois que eu tenho a cirurgia, pra mim poder fazer isso, vai demorar muito tempo. Muito tempo. E eu recebi a proposta pra me voltar e largar o serviço de motoboy. Porém, eu tinha sofrido acidente. Que era uma conversa que a gente tinha bastante antes. E eu acabei sofrendo um acidente uma semana antes deles me chamarem. Muito azar, não? Muito azar. E aí depois do acidente, passado a sua situação, e quais são os medos que você ficou? Você falou um pouco aí do futebol, mas deve ter outros medos também. E qual que é a certeza que você tem depois desse acidente? Certeza, certeza que é andar com muito cuidado agora. Porque o medo, cara, é muito constante. Muito, muito. Eu voltei a trabalhar e toda hora que eu passo, tem algum acidente, tem alguma coisa. Essa semana mesmo, eu descer no acomendador, uma rua, aí eu deixei a menina passar. A menina passou, porém entrou outra moto, com tudo, o cara sem olhar. Atropelou. Atropelou a menina. A menina passou, e eu falei, cara, imagina se eu não tivesse deixado a menina passar. E aí ia ser eu, novamente. É que quando a gente acontece alguma coisa, isso que você está falando chama hiperfoco. Você começa a ver muito acidente agora. É que nem quando você compra um carro, uma moto. Você comprou um carro, parece que todo mundo tem um carro igual. Todo mundo tem um carro igual. A moto, então, você sofreu um acidente, você está muito impactado, muito ligado com isso. Então, parece que atrai, parece que as coisas acontecem muito mais do que antes. Mas, na verdade, já aconteciam antes, às vezes você nem prestava atenção, não notava. Mas, agora, está muito em evidência, porque você está com hiperfoco nessa situação. E vai demorar um bom tempo para passar isso também. Assim como quando a gente compra um carro novo. Parece que até o vizinho comprou um carro igual. E, em partes, isso é bom, porque eu ando com mais segurança agora. Olhando todo canto, todo carro que vai virar devagarzinho, para não ter esse risco de novo. Porque isso aqui, cara, é terrível. Os acidentes acontecem quando você é mais confiante. Então, quando você fica menos confiante, você fica mais cauteloso. Isso é importante. Fui, peguei a confiança, falei, ah, isso não acontece. Falei 14 vezes, já estou, então. Nunca se quebrei. Nunca se quebrei. Sempre, sempre tem a primeira vez. Só raladinho. Nada, nada demais. Só bem materiais. Até acontecer a primeira vez. E agora que aconteceu, que você voltou a trabalhar, você ainda pretende ser motoboy por muito tempo? Ou está com a intenção já de deixar de ser motoboy e procurar outra coisa para a vida da vida? Não, estou com a intenção de parar. Estou com as metas de, no máximo, no máximo, um ano, vou continuar trabalhando para eu poder focar em outras coisas. Porque não dá, motoboy. Querendo ou não, eu amo moto. Minha intenção sempre foi comprar uma moto maior para eu poder viajar, chegar no final de semana, inclusive. Mas chega a certo momento que a gente tem que dar uma segurada, parar um pouco, pensar. Porque a vida não é fácil, não. Tem filho pequeno, família, né? E não quero deixar de ver meu filho crescer, dar todo suporte para ele. E trabalhando com motoboy, que é um cara muito cheio de risco, em todo momento. Aí eu tenho que dar... É uma classe muito desvalorizada também, que as pessoas não dão o devido valor ao trabalho do motoboy. Agora, parece que na pandemia, eu deram um pouco mais de atenção, porque a escassez até no mercado, né? De motoboy por um tempo, depois voltou, deu um boom de motoboy, mas parece que deu uma valorizada. Mas parece que o pessoal não dá muito valor para o motoboy. Não quer pagar um frete legal, acha que não é justo. Você cobra 10 reais para andar 20, 30 quilômetros, e o cara acha que não está errado. Acha muito ainda. Que está caro. Isso acontece muito, todo dia, todo dia eu recebo ligação, porque eu divulgo bastante. Aí eu recebo mensagem, ah, você consegue fazer a entrega em tal lugar, em tal lugar? Falei, consigo, fica 10 reais. Esse é o valor mínimo. Para montar na moto é 10 reais. Para montar na moto, fazer uma entrega é o valor mínimo, 10 reais. E se furar um pneu, eu não consigo arrumar um pneu com 10 reais. Já está no prejuízo. Já estou no prejuízo. Esse dia estourou a minha câmera. Paguei 70 reais no lugar que eu achei para trocar a câmera. Aí beleza, aí se eu pego uma entrega de 10 reais, vem fazer, estourou. É melhor tirar a moto parada, que não corre o risco, do que andar e tentar tomar um prejuízo. Aí beleza, não contente, na mesma semana rasgou a câmera de novo. Mais 50 reais. Mesma câmera? Mesma câmera. Mais 50 reais. É, são ossos do ofício. Se não estiver preparado, mas por isso que tem que ter um valor justo. Você não pode cobrar um valor muito baixo, senão você acaba tendo prejuízo. E por falar em prejuízo, como é que ficou a vida financeira nesse período que você se acidentou? A vida financeira caiu bastante. Porque eu não tive um planejamento lá atrás de ter guardado um dinheiro, ter feito um pé de meia. Para mim poder, se caso acontecesse algo que nem aconteceu, eu poderia estar bem, poderia estar tranquilinho com as contas já em dia. Mas não, eu não fiz isso e chegou a atrasar a conta e eu não sabendo o que fazer e tentei até jogar em jogo de aposta de futebol para ver se eu ganhava algum dinheiro. Porque eu comecei a ficar muito doido dentro de casa, porque as contas começavam a chegar e eu não tinha como poder pagar. E a próxima pergunta era psicológica e já entra nessa resposta. E eu não conseguia, falei, cara, e nisso eu fui emagrecendo, cheguei a perder 10 quilos, fiquei magro, não conseguia comer e não sabia o que fazer. Eu falei, mano, vou entrar em depressão, porque desse jeito não dá ficar assim. Mas graças a Deus, aos poucos foi indo, foi indo, um foi entendendo, outro foi entendendo e eu estou conseguindo lidar com isso. Mas tem muita conta atrasada ainda, precisa estar acertando. Tem que trabalhar, porque a vida é assim, se a gente não pagar a cobrança vem, é complicado. E o psicológico, além da questão financeira também, a questão familiar, também sua mãe deve ficar preocupada, seu pai também deve ficar tudo nessa conversa, mas continuar nessa vida. E já caiu, já se acidentou, não aprendeu ainda. Eu imagino que não deve ser fácil não, a família falando na casa, pegando no pé. Mas tem que trabalhar, não tem jeito. Não nasceu em berço de ouro, não descobriu um dom especial ainda, porque se descobrir, pronto. Já era. Talvez fosse o futebol, mas não deu. Vai demorar um pouco, já está velho para isso. E para a gente ir finalizando já, o que você tem para dizer para os motoboys que hoje estão na ativa, o pessoal que ainda não sofreu um acidente, esperamos que não sofra, mas se porventura vier a sofrer um acidente, o que você tem para dizer para eles nesse momento? Cara, muita cautela no seu trabalho, muita paciência com o cliente, no trânsito, principalmente no trânsito, você ir mais tranquilo, mas de boa, o que você vai fazer? Devagar você vai chegar lá, vai fazer a entrega, vai voltar, e pense principalmente na sua família estar em casa te esperando. Hoje em dia eu saio de casa pensando no meu filho, na minha mãe, no meu pai, que vai estar esperando a minha volta. Eu saio de manhã, eles já têm saído para trabalhar, não dê um abraço nele. E se acontece alguma coisa, sair sem dar um abraço no meu pai, na minha mãe, no meu filho, vai com calma que, cara, é complicado a vida de motoboy, mas tudo que você ajeita, vai devagarzinho. Essa semana eu tenho quatro motoboy na loja lá, eu vi eles falando que, um falando para você, não adianta a gente chegar no cliente, acelerar o cara para a gente testar logo, não, para testar logo também, e a gente querer correr na rua, cara, a gente vem aqui ficar na loja, ficar parado, esperando a entrega, então vamos de boa, né, vamos de boa, porque a gente chega no cliente mais tranquilo, a gente espera o cliente testar, a gente ajuda mais o cliente, se ajuda, porque a gente não precisa ficar correndo, porque a gente vai correr na rua para quê? Ficar na loucura. E querendo nisso, é grande credibilidade com o cliente ainda. Por estar esperando aí, nem que seja cinco minutinhos, beleza, cinco minutinhos, você pode se livrar de um acidente lá na frente? Sem dúvida. Foi o que eu pensei, quando eu sofri um acidente. Eu estava lá com um amigo meu lá, bebendo, eu tomando refrigerante e cerveja, eu falei, ó, se eu estivesse tomando cerveja, eu teria ficado mais, eu ia ficar até fechar. E poderia evitar esses cinco minutinhos de eu ter saído? Ou poderia ter sido um acidente pior. Ou poderia ter sido um acidente pior. É, o tempo na vida da gente faz diferença para tudo. Faz diferença para tudo. Foi o que você falou, foi questão de nésbito de segundo, você parou, o cara passou e atropelou a menina. Podia ter sido você. Bom, mas então é isso aí, para a gente conhecer um pouco de como é a vida de um motoboy após um acidente e como é que foi a trajetória do Jonathan. Ele passou aí, estamos já no mês 5, foi em dezembro. Está aí nessa vida de luta, de trabalho e tentando recuperar. Não está fácil, a gente sabe que não está fácil, estamos perto dele. Só mostra para a gente como é que ficou a perna também. Já falamos tanto se a perna não mostrou. Pode ter uma cicatriz enorme. Deixa eu só ver se dá para ficar certinho a perna aqui. Olha lá como é que está a perna. Aqui deu inflamação, tirou uma bolha aqui, saiu o pus, tudo. Agora graças a Deus está melhor, mas como tarou sofreu essa parte aí, o raso fica, está na perna. E paciência, né? Então é isso aí pessoal, vamos finalizando aqui. Agradecer ao Jonathan por ser desse bate-papo para a gente, essa conversa e até o próximo vídeo. Se você está gostando da nossa conversa, do nosso bate-papo aqui, se inscreve no nosso canal. Aqui embaixo tem um botãozinho para se inscrever. Não esquece de comentar o vídeo que você achou desse vídeo. Não esquece de compartilhar com os amigos e não esquece de ativar o sininho para poder receber a notificação dos próximos vídeos do canal. Até mais. Bye.